O que é igual a Capricana, né? Pode beber, né? O que é igual a Capricana, né? O que é igual a Capricana? 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 Paz de coração Paz de você, paz de coração Vem onde esse velho peito Não dá nada acostumado Você só pra dar a mão desse jeito Paz de mão, paz de coração Não ouvirem quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente não dá Paz de coração, é o amor que a gente não dá Paz de coração, paz de coração 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 Música Música Na minha casa está sobrando espaço Música 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 Música